de hoje é o novo chefe da Polícia Rodoviária de Campos, aqui da nossa região, na verdade, o Yuri Guerra, ele veio conversar conosco sobre questões de acidentes nas estradas, lógico, nas BRs, que é a jurisdição do Yuri. Yuri, obrigado pela presença aqui em nosso programa mais uma vez. Obrigado. Agora, a BR-101, ela de certa forma deu uma melhorada na pista, lógico, pela Autopista Fluminense. É mais trabalho para a Polícia Rodoviária? Tem tido mais acidente por causa da melhoria ou não? Você acha que a média continua a mesma coisa? Bom dia. Bom dia. Já há algum tempo que a gente fala, a gente já sabe disso, que melhora de rodovia, melhoria de rodovia não implica redução de acidente, muito pelo contrário. É assim que foi falado e é o que acontece mesmo. Por quê? As pessoas acabam abusando da rodovia melhor. Você tem que ter uma melhora de rodovia associada à sinalização melhor e uma maior fiscalização por parte, no caso da BR-101, da Polícia Rodoviária Federal. Se você tiver simplesmente a melhora da rodovia, acontece o que nós acabamos percebendo nesse primeiro momento. Um aumento da quantidade de acidentes, mas principalmente um aumento da gravidade do acidente. Uma rodovia melhor, acaba que as pessoas correm mais, acaba agindo com mais imprudência. Mas esse gráfico, ele cresce, chega a um certo ponto que ele estabiliza e depois começa a descer. Nós já estamos no período da estabilização da quantidade de acidentes e do ano passado para esse ano, nós tivemos a mesma quantidade de acidentes com mortos. Ano passado foram 42 acidentes com mortos e esse ano até o mês passado, porque a estatística é fechada mês a mês, até o mês passado também foram 42 acidentes com mortos na BR-101. Então, isso é muito bom. Quer dizer, muito bom. Bom seria se não tivesse morto algum, não tivesse acidente morto algum, mas eu sou técnico. Então, eu tenho que analisar através de números. Então, quando você vê que aquela curva ascendente, ela para, então ela estabiliza, ainda que você tenha um aumento de fluxo de veículo, ainda que você tenha alguns agravantes, como melhora de rodovia, você vê estabilizar a quantidade de acidentes com mortos, então já é motivo para comemorar. Mas isso não é o suficiente. A gente tem que trabalhar com parceria com a própria Autopista Fluminense para redução da quantidade de acidentes, principalmente da quantidade de acidentes com o evento morte. Ô, Yuri, tem uma faixa da BR-101, logo após a depurização rodoviária federal, que é o quilômetro que é 89? Como que vai de Campos da Macaé? É, Campos da Macaé, isso. É, então 80. A partir da 80, porque o posto fica no 78. Então, dos 68 até os 120, pelo menos uma vez na semana tem um acidente ali, que é a área de Serrinha. Não tem um trabalho, se existe esse trabalho, o que está faltando para diminuir a área de acidente justamente nessas duas extremidades? Ali é onde menos tem acidente. Menos tem acidente? É. É porque acontece, qual é a diferença? Onde mais tem acidente é o perímetro urbano. É o perímetro que vai da entrada do aeroporto até o posto, o 78, né? Ou, mais precisamente, da entrada do aeroporto até a Ururaia. Então, quando você tem aquele trecho com ênfase maior, é em Guaruz, é onde mais tem acidente, porque é perímetro urbano. Então, e maiores acidentes com gravidade também. Agora, por que que lá nesse local, e as pessoas questionam muito, parece que tem maior quantidade de acidente? Porque, em Guaruz, nesse período, nesse pedaço de trecho urbano, os acidentes têm pouca divulgação midiática. Porque, normalmente, é uma moto que colidiu contra a moto, alguém que, embriagado com a moto, caiu. Enfim, morte, evento morte, muitas vezes. Mas, quando você vê nesse trecho de Serrinha, em outra extremidade, Morro do Coco, lá são acidentes com ônibus, acidentes com carreta, são acidentes de grande vulto. Então, às vezes, ninguém se machucou. Mas, você vê só, um acidente de uma empresa de ônibus, tombo ônibus, ninguém se machucou. Mas, você tem uma cobertura de imprensa a nível estadual e, em alguns casos, nível nacional, que não tem num perímetro urbano. Lá, você tem uma quantidade de acidente, porém, a ênfase é na parte urbana. E, aí, nós temos a intensificação com trabalhos voltados para essa área. Um instrumento que era muito útil para a gente, infelizmente, não está sendo usado, são os radares fixos, que vários foram retirados. Isso, daí, é de uma importância, assim, fundamental. Eu, ontem, soube que está em estudo técnico e, talvez, ano que vem, nós tenhamos, ao longo da BR-101 e gostaria muito, também, na BR-356, que tenha os radares, aí, da Polícia Rodoviária Federal, mas fixos, os radares fixos, colocados, que surtem mais efeito, até, do que os radares móveis. Radar móvel não surte metade do efeito que o radar fixo, ele tem por objetivo. Haja visto lá na Tapera. Agora, você, agora, tudo bem, a Prefeitura retirou várias casas lá, mas você tinha muita, toda semana, quase tinha acidente, não, todo acidente, tinha acidente e todo mês tinha uma morte. Colocaram os pardais lá, aqueles radares lá, parou a quantidade de mortes lá, mas parou mesmo, zerou a quantidade de mortes. Na semana que tiraram os radares, já teve, no dia seguinte, teve um acidente com morto. Então, o radar, ele é de fundamental importância, sim, ele complementa o serviço policial, que não pode estar presente a todo momento, em todo local, e, porque, dizer, educação para o motorista, há que se ter educação, há que se ter cultura, não dá certo. Eu sou educador há vários anos e eu digo uma coisa para vocês, educação é para criança, para adulto é multa. Certo. Agora, Yuri, acredito que, inclusive, feriados de terça e quinta mexem mais com vocês, que sabem que vai haver um enforcamento da segunda ou da sexta e, por isso, mais trabalho. Nós tivemos, recentemente, o feriadão da Proclamação da República. O balanço em si, qual foi? Foi, à exceção desse acidente que teve, grave, morreram duas mulheres, foi um balanço positivo. Nós tivemos nove acidentes na 101, quatro acidentes na BR-356, sendo que, à exceção desses, os outros, sem grandes intercorrências. Enfim, então, foi um balanço positivo. Agora, uma coisa que a gente nota é o seguinte, no feriadão, por exemplo, carnaval, você tem a ida e o retorno, onde a gente intensifica mais, porque onde tem as colisões pequenas, aquelas pequenas colisões e tal. Agora, o grande acidente nesses feriados é durante o feriado e com quem é da região, ou seja, não é um acidente ocasionado por conta do feriado. Você vê que as senhoras, eu não estou aqui analisando nem culpabilidade, porque eu não sei detalhes do acidente e tal, mas as senhoras, elas eram moradoras de campos. Então, não era um público flutuante, não era um público que vem do Rio, sentido Espírito Santo, sentido São João da Barra, não. É um público da cidade que conhece a pista, que, enfim, passaria naturalmente por aquele trecho lá e que, por algum motivo, acaba causando, ocorrendo o acidente, né? Agora, Yuri, a gente falou sobre pista, falou sobre probabilidade de acidentes, demanda. Agora, novo comando. O senhor é o novo comandante. O senhor falou uma frase agora que me marcou. Criança se educa, adulto se multa. O novo forma de trabalhar da Polícia Rodoviária Federal em nossa região vai ser mais firme? Já era firme com o Sarmé. Vai ser ainda mais com o Yuri? É. Nós lá, desde 2004, vocês se lembram, são daqui da cidade, o escândalo Shebab que houve aí, onde a Polícia Rodoviária Federal estava envolvida na situação na época. Na época, o corregedor geral, ele falou que Campos era a pior delegacia do Brasil, da Polícia Rodoviária Federal. E aí, um grupo de dez homens foi colocado no comando, o qual eu fazia parte também. Eu era assessor de imprensa, tanto é que a gente já se conhece com relação a isso. E, na época, em 2004, foi colocado o inspetor Alinto como para chefiar. Com o objetivo, claro, nós queremos mudar a delegacia de Campos. Primeira coisa, moralização da delegacia de Campos. Vários policiais foram demitidos, enfim. E, em dois anos, o mesmo corregedor falou que Campos era um exemplo a ser seguido pelo Brasil todo, porque se transformava na melhor delegacia do país. Então, era um grupo que entrou primeiro Alinto, depois, com o objetivo de moralização, era para ficar três anos para fazer a moralização. Em um ano, fez a moralização, a limpeza da delegacia. Depois, entrou o inspetor Sarmeco, o objetivo era a parte burocracia, desburocratizar muita coisa e organizacional. E agora, veio o Yuri, que faz parte também do mesmo grupo. Nós três fazemos parte desse grupo inicial, com o objetivo de fazer a máquina andar. E a minha bandeira é o seguinte, polícia rodoviária, ou seja, nós temos a função policial, criminalidade, que não podemos abandonar em hipótese alguma. Mas só que nós temos a PM, que faz um trabalho muito bem feito. Nós temos a polícia civil, que investiga também, faz um trabalho muito bem feito, a Polícia Federal. E nós somos, além de polícia, somos rodoviária, cujo objetivo é lidar com trânsito. E aí, na rodovia, só tem a Polícia Rodoviária Federal. Então, o meu objetivo é o seguinte, analisar a criminalidade, mas em parceria com os outros órgãos, que têm mais know-how em muitos aspectos, mais homens em muitos aspectos e mais penetração em vários aspectos. Agora, rodoviária somos nós. Então, a nossa bandeira da administração, Yuri Guerra, é redução de acidente de trânsito. E um dos instrumentos, e talvez o mais eficaz, na minha opinião, foi o que eu falei, eu já sou educador, eu não sou só policial, sou professor também. E eu, já com minha experiência, já vi. Criança, você educa, você consegue educar uma criança com educação continuada, você consegue educar uma criança. Adulto, se você não multa, você não educa, não adianta. Em matéria de trânsito, não estou nem analisando outros aspectos, mas em matéria de trânsito, se você não multar o adulto, não adianta falar de conversinha, ah, tem que conversar, tem que... Não. Ou multa, ou ele não aprende a maneira correta de se portar. Vai acontecer mais blitz, então, durante... Com certeza, já está acontecendo, vai ser intensificado essa figura da infração de trânsito, da coerção dos infratores, sim. Estamos torcendo, e vai acontecer a aprovação da lei, do rigor maior na lei seca, né? Isso daí nós estamos torcendo para que ocorra antes do carnaval, possível é, possível é, não sei se ocorrerá antes do carnaval, porque se isso ocorrer, nós já estamos em entendimentos com delegados aqui da região, doutora Carla Tavares, doutora Madeleine, já fizemos alguns entendimentos para trabalho em conjunto, com vistas, inclusive, para isso, para esse combate à pessoa que bebe de risco, porque isso é trânsito, isso é acidente, isso são vidas que estão sendo retiradas das famílias por conta de irresponsabilidade de alguns motoristas. Não é irresponsabilidade da polícia, porque a polícia, ela faz presente, tanto é que ontem eu mesmo peguei a estatística de multa por embriaguez, está aproximadamente uma a cada dois dias que nós fazemos. Lembrando que o nosso público é um público muito menor do que o público da cidade. Você fala assim, ah, mas uma blitz da lei seca lá no Rio de Janeiro, eles pegam só numa blitz dessa, multam 50 pessoas. Então é muito mais do que vocês. Tá, mas é Rio de Janeiro, cidade, saindo da Barra da Tijuca. Aqui nós lidamos com um público muito diferenciado, é um público que normalmente viaja e por viajar não bebe. Mesmo assim, nós estamos pegando uma pessoa a cada dois dias por embriaguez. Meu Deus, é uma irresponsabilidade. Agora, vamos destacar da seguinte maneira. Esses acidentes que acontecem na BR, na região urbana. A gente teve recentemente, exatamente não avaliando o bar, mas nós tivemos recentemente um acidente de um táxi, Campos, e sempre um veículo que está fazendo, tipo, caminhão, está saindo de São Paulo, indo para o Espírito Santo, enfim. O que ocorre, na verdade, na cabeça do motorista, é um pouco de confusão. Quer dizer, a BR, ela passa a ser mais uma rua dentro da cidade e as pessoas não dão a devida importância e por isso alguns acidentes ocorrem. Eu achei interessante que uma vez eu, perguntando ao seu pai, falo o seguinte, por que que pessoas com nível sócio-intelecto moral alto e econômico alto, pegam o carro e fazem aquela bandalheira? Ele me explicou, ele falou assim, aquilo lá, ele expõe aquele carro, a fragilidade do corpo é muito grande e o carro, ele acaba sendo alter ego, acaba sendo uma exteriorização do corpo da pessoa, mas um corpo mais forte. Então, ele pega aquele carro para ser uma espécie de carapaça e age como assim. Agora, eu tenho uma carapaça que me protege. Por eu ter uma carapaça que me protege, eu posso tudo, eu posso tudo. Então, as pessoas, de modo geral, eu paro muitos médicos, embriagados, muitos médicos, médicos que trabalham em emergência do Ferreira Machado e eu olho e eu falo, caramba, você lida todo dia com essa situação e, ah, mas nada, mais você será punido pelo que você fez, cometendo infrações, assim, gravíssimas. E aí, a pessoa toma aquele veículo e nem só o local, porque ele comete esse tipo de situação, ah, rodovia não se deve fazer isso, mas não se deve fazer isso também na cidade. Eu digo, não sei se é porque eu estou acostumado mais a dirigir em rodovia, eu acho muito mais perigoso você dirigir na cidade do que dirigir em uma rodovia. Não é estatisticamente que eu estou falando, eu, Yuri, porque eu estou mais habituado a dirigir em rodovia do que dirigir no trânsito de cidade, mas ele toma aquele veículo como se fosse uma carapaça que o protege de tudo, não protege, não protege, e aí muitas vezes ele descobre isso da pior maneira possível no acidente. Yuri, obrigado pela presença, boa sorte no começo do trabalho, ao longo do trabalho, lógico, volte outras vezes aqui no nosso programa para trazer estatísticas boas. Com certeza, não, mas tem essa estatística boa na medida em que a quantidade de acidentes com mortos já está estabilizando, é uma estatística, é pelo menos um motivo da gente começar a comemorar, e daqui a pouco ela começa a reduzir, tá certo? Qualquer coisa, 191, telefone da Polícia Rodoviária Federal em qualquer lugar do Brasil, tá certo? Obrigado. Começamos com um novo chefe da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Yuri Guerra, vem conversar conosco sobre a violência dos acidentes nas estradas, um novo balanço, o balanço, na verdade, aí das estradas aqui da nossa região, as BRs, e também falar sobre o seu novo comando. São 8 horas e 36 minutos, chama o intervalo comercial, volta já, não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade Patrocínio Instituto de Psicologia Crescer Conheça a agenda de cursos, palestras e atendimento do ISEC pelo site www.isec.psc.com.br